Olha só gente, o avanço da dengue em Rio Preto tem preocupado as autoridades de saúde. Agora, professores da rede pública estão sendo capacitados pela internet para replicar o conhecimento dentro da sala de aula. Eles sabem direitinho quais são os sintomas da dengue. Fica com pintinha vermelha e com dor de cabeça e com febre e dor no corpo. É que nesta escola municipal de Rio Preto, os alunos são bem orientados com relação ao mosquito Aedes aegypti e quais doenças ele pode transmitir. Na sala de aula, os professores orientam e ensinam de forma lúdica os riscos de se pegar a dengue, o zika vírus e a chikungunha. Era uma casa, não tem cuidado, não tinha lixo, água parada. Não tem aqui brincar com água, se brinquedo é para cima, se não chove, e a dengue vai lá e bota o ovinho, aí vira o mosquito adulto e pica a pessoa e vai lá para o médico. Conhecimento que é passado pelas autoridades por meio de um curso. A diretora da escola está fazendo essas aulas online e passando para as professoras. Uma maneira de, pelo menos, tentar aumentar a conscientização dos pequenos. Esse curso, ele oferece para a gente, no módulo à distância, são cinco módulos trabalhados, tudo online e algumas atividades a gente tem trabalhado também com as crianças, a gente passa nos HTPCs, nos momentos de formação com os professores, a gente tem um material escrito, tem vídeos, tem músicas e a gente tem aproveitado todo esse material para também trabalhar com as crianças, que são eles que vão trabalhar com as famílias em casa. Além das orientações, na sala de aula, os professores fizeram uma peça de teatro, que é apresentada aos alunos. Uma forma de fazer com que essas crianças entendam que a doença é perigosa e pode até matar. Gente, quanta bagunça! Que ela por a dia, pra mim! Mesmo com tantas ações, o número de pessoas com dengue na cidade não diminui, e pelo contrário, só aumenta. Segundo dados do último levantamento da prefeitura da cidade, só este ano, são quase 10 mil casos de dengue confirmados. E outros 4 mil aguardam o resultado. O que acontece é que esse inseto é extremamente adaptado ao ambiente urbano e a sua velocidade de reprodução, que é muito grande. As ações de prevenção executadas pelo poder público, a visitação casa a casa, a nebulização, ela não interrompe, ela vai continuar ocorrendo todo ano. Mesmo agora, com a proximidade do período do inverno, que é o período menos favorável à proliferação do inseto.